Olá, meu amigo, minha amiga, meus amigos que têm nos acompanhado. Estamos aqui na súmula vinculante 56. Uma das frases que eu gosto muito e levo para a minha vida pessoal, profissional, para tudo que eu faço, é se começou, termina. Então, aqui estamos nós, terminando a nossa sequência de vídeos, onde tratamos todas as 56 súmulas vinculantes. Inclusive as revogadas ou não publicadas, nós tratamos aqui as 56 súmulas vinculantes. É um prazer, para mim foi muito bom. Tenho percebido que a adesão tem sido gradativa, as visualizações também. Eu acho que é um processo, a gente aqui não está brincando, fazendo palhaçada, falando mal dos outros, ou cantando, dançando, que não sei mesmo. Mas a gente está aqui tentando conhecer um pouquinho mais sobre como a justiça vem julgando, como a Suprema Corte do nosso país vem tratando algumas questões e decidindo. Isso aqui é muito pensamento do Supremo Tribunal hoje, né? E a gente viu lá no primeiro vídeo que a súmula vinculante tem todo um processo, é colocado na Constituição Federal, tem um regimento, tem uma lei, uma resolução tratando desse processo de criação das súmulas vinculantes. Eu acho que foi maravilhoso para mim, é uma maneira de eu também estar aprendendo um pouco mais, estar conseguindo guardar um pouco mais essas súmulas. A gente tem visto aí alguns retornos já sobre isso. Não é fácil a gente dedicar um pouco do nosso tempo, porque não é simplesmente gravar e eu morro de medo de gravar, eu não me sinto confortável gravando, não é algo que eu aprecio muito, mas é um desafio para mim. É um desafio e eu aceitei enfrentar esse desafio e tenho procurado da melhor maneira suprir as expectativas aí e informar da melhor maneira possível. Eu peço perdão pelos equívocos, pelos erros, às vezes teve certas horas que a gente ficou com a língua meia embolada, falando igual cebolinha e tudo mais. Peço perdão, peço desculpa se passei algum equívoco, mas a nossa intenção aqui é informar, é esclarecer, é de alguma maneira ajudar para que todo mundo tenha acesso a esse mundo jurídico. Porque é isso que a gente vai continuar aqui fazendo. Só tenho a agradecer a todo mundo que tem estado aqui conosco, aos inscritos do nosso canal. Por favor, convidem outros para estarem aqui conosco, para essa família aumentar, para que a gente possa também criar motivações para continuar criando os novos vídeos, novos temas. Eu só tenho a agradecer, isso aqui também é um desafio para mim. Eu agradeço pelo crescimento, pela coragem que a gente tem tido e agradeço o tempo que vocês têm dedicado para assistir esses pouquinhos vídeos que a gente tem feito aí, tempinho pequeno, mas é assim, eu tenho procurado dar o melhor de mim. Peço mais uma vez desculpa, perdão, por algum equívoco aí que a gente passou nessa jornada. Mas estou aqui à disposição e vamos seguindo em frente, criando novos temas, novas sequências de vídeos. E é aquilo, se começamos, vamos terminar. E vamos lá para a súmula vinculante 56. Vamos para o teor dessa súmula. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar na hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320 do Rio Grande do Sul. Esse RE fala, os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e aberto para a qualificação dos adequados como adequados a tais regimes. O que aconteceu aqui, gente, foi o seguinte, o que estava acontecendo? O preso pediu uma progressão de regime e o juiz falava, não vou dar não, não tem estabelecimento prisional, como é que eu vou te botar no semiaberto se não tem lugar, casa de albergado, o que for, para você ficar? E aí, se não tem, você vai continuar no fechado mesmo. E aí essa situação foi parar, através desse recurso extraordinário, no STF. E ele foi emblemático, os 641.320 do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o tribunal falou o seguinte, olha só, você não tem estabelecimento com regime semiaberto, coloque ele no aberto. Você não pode impedir a progressão dele, porque você não tem a instituição, a casa de albergado, ou casas agrícolas, como eles colocam. Se você não tem, coloca no aberto. E foi isso que foi colocado. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados a saída antecipada de sentenciado para o regime com falta de vagas. Há liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saia antecipadamente ou posto em prisão domiciliar por falta de vagas, ou cumprimento de penas restritivas de direitos, tudo do sentenciado que progride ao regime aberto, até que sejam estruturadas medidas alternativas. Meu amigo, dá seu jeito. Tornozeleira eletrônica, coloca o cara em prisão domiciliar, faça o que for. Agora, não mantém ele no regime fechado, porque isso é inconstitucional. Se o Estado não tem condições de colocar ele no semiaberto, ele vai para o aberto, mas preso ele não continua. Eu acho interessante colocar essa oportuna, essa última, porque ela condiz muito com o espírito que a gente gostaria de ver dentro do Supremo Tribunal Federal. E é muito justa essa decisão aqui. Espero ter ajudado. Se inscreve no nosso canal, por favor, compartilhe e continue conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.